Quer acertar quanto dinheiro tem aqui dentro desse cofre, leva todo o dinho... Desafio de corrida com obstáculo. Vai, Júnior! Vai! Vai, vai, vai! Vitória, vamos, vamos, vamos! Quero ser bastante mais. Um, dois, e foi. Vai, Stephanie! Vai, Stephanie! Vai! Rápido, mais rápido! Bora, vai, né? Vitória ganhou 50 reais com uma segunda colocada. João, primeiro colocado ganhou 100 reais. Gostaram? Sim. Sanei. Tocasmo. Ai, ai, ai. Quer acertar quanto dinheiro tem aqui dentro desse cofre, leva todo o dinheiro. Cada um dá um palpite. Luciana? Luzentão. João? 155? Stephanie? 141. 135. 137. 130. 32,60. Deixem o seu palpite nos comentários. Meu Deus, agora pra contar. Quer ajuda você não, né? 98 reais. Pra fazer o... Faz montinho de um. 82. Faz montinho de um. Qual é? Oi? Fala, é quanto? Eu não sei. Faz muito. Pior que eu também não sei. Eu também não sei. Nenhum de nós sabe. 55. 52,50,50,50,50,50,50,50,50. 55. Ganhou. 50. Quem falou 55? 55? 55? Parabéns, parabéns, Ariane. Ganhou todos. Olha aí, que beleza. Se você gostou desse vídeo e quer participar do próximo desafio, se inscreva no canal e deixa o seu like.